E aí pessoal, sejam bem-vindos a Persona 5, é um começo meio atípico, mas é, olha, estamos aqui na luta, não é? Eu sei, nós vamos enviar o Calicard hoje, não se preocupem, e... Quando eu fui comprar um presente pro meu neto no outro dia, eles tinham uma fantasia dos Phantom Thieves lá à venda Por que o céu, os Phantom Thieves, é Penton Thieves, é assim que se fala, né? Eu diria que é o fim desse país, se as crianças quiserem começar a se vestir como ladrões Ladrões fantasmas, é como vocês jovens chamam, né? Eu não sei Se vocês quiserem estabilidade, vocês tem que ir atrás de um serviço civil, é uma boa opção Ei, Turner! Oi, cara Eu aposto que você pensa que serviço civil é tudo de escritório e tal, mas... Pescadores e Nagarawagawa, eles na verdade são trabalhadores civis também Me diga o setor que eles pertencem Eles pertencem à Casa Imperial Agência House Agência Oh, impressionante que você sabia isso Apenas os pescadores de Nagaragawa são oficialmente usados pelo serviço lá imperial Esses pescadores têm um lugar garantido na Casa da Agência Imperial Blá, blá, blá Dito isso, você não pode entrar na indústria se você quiser Se não for por uma herança da sua... da sua culpa Você está entendendo? Se você quiser um trabalho no governo, tente um lugar na dieta Mas eu diria que seria coisa hereditária também Não! Eu tenho contato com um político muito bravo, cara Se eu quiser entrar pra dieta, eu consigo Mas... porque eu iria querer isso no fim das contas, né? Eu não falei isso em voz alta, né? Enfim Ah, eles disseram nos noticiários que a aprovação do gabinete caiu de novo Eu não estava prestando atenção no resto do diálogo, mono, então obrigado por me dizer isso, mas... Eles estão completamente opostos de nós Nossa popularidade de aprovação tem das alturas É... Tudo isso graças ao trabalho incansável do Mishima Administrando fansite, cara Como temos sorte de ter o Mishima É melhor não falar muito dele, senão ele vai ficar maluco e vai ter que mudar o seu coração Bom No episódio de hoje, se não ficou muito claro pela thumbnail e pelo título Nós iremos sim mudar o coração do Okumura Mas antes Eu preciso fazer umas comprinhas e garantir de que Iremos ter uma batalha mais fluida Porque essa batalha, meus amigos, do nosso nível atual Não vai ser moleza Então... É... Eu estou indo nessa batalha 4 níveis abaixo do que eu deveria 4 ou 5? Eu acho que o ideal é o nível 44 Pra essa batalha, mas... Você pode ir um nível abaixo, um nível acima Não tem problema Eu estou indo no nível 40 ou 39 Eu não lembro agora qual nível que eu estou, mas... Definitivamente não é o nível recomendado Se você quiser ter uma batalha normal aqui Por quê? Porque você poderia ter personagens muito melhores Se você tivesse dois níveis a mais E... Status melhores também Ó... Esse é o problema dessa batalha com o Okumura Você... Vai ter bastante dificuldade Se não tiver um persona bom pra isso Diferente de qualquer outra batalha Você vai querer ter o set de personas Bem pensado Antes dessa batalha começar Você não vai poder passar dela Sem certas personas Com certas habilidades De fraquezas e tudo mais Enquanto a nossa equipe Eu vou ter que tirar a Anne E colocar a Makoto no lugar Porque... Ah... Ela é simplesmente melhor Com suas habilidades nuclear e tudo mais Ela tem o Showtime do Rude também Que eu não pretendo usar, mas... É... Whatever O importante mesmo é a gente ter um Freyla e uma Freyla aqui com a gente Raku Kaja pode ser bem útil também Dependendo da situação Wings of Wisdom Eu vou tirar esse anel Muito em breve Esse acessório E colocar um outro nela Vocês já vão ver Qual vai ser Mas por ora É só Melhoramos nossas armas Eu tenho alguns Equipamentos aqui pra colocar também Que eu já tenho Pra equipar no pessoal E tudo que nos resta É enviar o calling card Thanks for inviting me Oh... Eu sou a primeira aqui Sim Você tem eles todos bat Eu entendi Na verdade Isso pode ser um grande sorte Tem algo que eu quero discutir com você O que é a situação? Eu estava pensando Eu quero ser mais útil Para os fracos Então eu comecei Com uma nova abordagem Para lutar Em hopes de fazer Uma estratégia regular Em nossas batalhas Mas Eu preciso de sua ajuda Para fazer isso acontecer Mono-chan Ha ha Me, eh? Bem, se você precisar Me Então quem eu Para te afastar Obrigada Então Eu vou chegar Para isso O que eu estou pensando É E é assim Nós acabamos Haru? Às vezes O que você está Com você Honestamente Me Me Oh É absolutamente Se você não quiser Não há outra palavra Eu vou fazer Você merece O grande Debre-se Debre-se Great Obrigada Mono-chan Eu não sei Se a estrela Nos dará A deseja Debre-se 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 Ok Espere-se Você só espera Lá Eu vou mostrar Eu vou mostrar Eu vou mostrar Minha 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 Oh, sim. Eu quase esqueci por causa de como bom Haru é a lutar. Mas ela é novo para a equipe, certo? Não devemos fazer o que fizemos para Yusuke e Makoto? Ah, você quer dizer o Phantom Thief Basic Training. Tem muito que precisamos ensinar ela. Por favor. Ah, alguém está animado. Então, eu já disse a ela o gist de coisas. O que mais coisas devemos falar sobre? Oh, sobre como nós derrotamos minha fiancê em lá. Isso vai ter algum impacto no meu pai? Não, eles fizeram algo parecido no meu palácio, mas eu estou bem bem. É isso mesmo? Mas, cara, essa coisa de pessoa cognitiva é louca. Ele era tão parecido que até o Haru não poderia dizer. Isso pode ser uma coincidência. Normalmente, as pessoas cognitivas olham totalmente diferente. A versão de mim no kamoshira era terrível. Ah, e a versão de mim no museu era uma pintura, não era uma pessoa. E agora que você menciona ela, por que não há uma versão cognitiva de mim? É algo em algum lugar lá? Bom, eu posso imaginar um monte de razão por que nós não temos visto ela. Mas eu não acho que você gostaria. Hum. Vamos, não pense com essa coisa escuridão. De qualquer forma, se um cara cognitivo pode mudar o cenário ou até as pessoas no palácio, Você poderia usar isso para fazer um mundo do sonho Filled com lugares e pessoas que você ama? Mano, palácios são super promissíveis. Minhas maiores esperanças e sonhos ainda podem vir a verdade. Bem, isso é meio impossível esta vez. Mas talvez nós devemos tentar no futuro. Em qualquer caso, se o Haru seguisse essa conversa, não há nada mais que precisamos ensinar. E finalmente chegou a hora. Faltando 12 dias para o nosso prazo com o Kumura acabar. Está na hora de mandarmos o seu calling card. Ok, vamos fazer isso. Nós vamos interromper isso para você, Haru. Ok, eu coloco isso no meu pai, e o tesouro aparecerá, certo? Se ele notifica o seu calling card, então sim. Você tem medo de fazer isso para o seu pai? Para ser honesto, um pouco. Provavelmente lembrar a sua angra. Isso vai te guiar na direção certa. Então, nós vamos carregar essa plana amanhã? Ok, não se sentirem tarde hoje, então. Nós podemos rir ou gritar tudo o que queremos, mas nós temos apenas um golpe de isso. Todos, eu estou contando por você. As coisas estão ficando uma loucura online. Os Fatal Thieves têm ficado nos trendes de todo o país. Não tem um dia que se passa que eu não ouço as pessoas falando dos Fatal Thieves por aí também. Só significa que as pessoas estão começando a contar conosco, não é? Esse fervor pode ser extremo, mas é perigoso também. Podemos encontrar um grande perigo se não conseguimos administrar toda a confiança que eles têm em nós. Relaxe, não deixe de se assustar. Não tem como alguém descobrir que somos nós. É, se depender de você, Ryud. De qualquer forma, é animador saber que estamos no pico de interesse do público quanto aos Fatal Thieves. Precisamos tomar ainda mais cuidado a partir de agora. Por que somos nós que temos que nos esconder do público, afinal de contas? Não faz sentido. É, Ryud, eu acho que você entenderia se a polícia estivesse atrás de você insanamente com todo o seu exército junto com o detetive. Bom, eu vou salvar o jogo aqui. Porque agora nós iremos aumentar o nosso profissional para o máximo. Finalmente! Não aguentava mais esperar, então... Eu tive que salvar, porque eu vou depender do status extra que vem de forma R&D para nós. Eu vou pegar aqui... Eu preciso fazer os itens. Isso é imprescindível. Não só para poder pegar o Proficience. Eu não estou fazendo isso por... Só querer pegar o Proficience nível máximo. Eu não preciso dele agora no nível máximo. Mas porque eu preciso de alguns itens bem importantes para essa boss fight com o Okumura. Estamos ainda na nossa fase de preparação. Eu vou fazer aqui algumas Zap Bombas para poder... Me dar bem também com as propriedades nessa batalha. Eu disse para vocês que vamos usar bastante uso do Battle Pass aqui. Então a gente precisa de alguns itens extras se quisermos... Aumentar nossas chances de dar o Battle Pass nessa batalha. E sim! Nós conseguimos! Eu salvei, mas eu consegui de primeira mesmo o status extra. Então... Maravilha! Proficience nível máximo agora. Alright! Alright! Só faltam 12 status para maximizar, mas o sonho é real! Literalmente, porque a gente foi dormir. Surkunikazu Okumura, o grande pecado profiteering do Grêmio. Sua sucesso e fama global existe por causa da tirão que você recebe sobre seus funcionários. Então, nós decidimos que você confesse todos os seus crimes com a sua própria boca. Hum... Dezinhos do Fantôme. Eu tenho que cuidar desse tipo antes de ser um problema. Eu recebi uma carta de telefonia do Fantôme. Eu preciso que você faça isso para a polícia. Não me deixe repetir a mesma coisa. Dê-lo à polícia. É uma ordem. Esses escondreiros me empregaram. A polícia não deveria decidir com os cidadãos de lei? Eu não vou faltar. Esta questão é urgente. Cuide-se de uma vez. Preciso deixar todo mundo saber sobre isso. Imagina ser o líder dos Fatal Thieves e não saber o que está rolando com o seu alvo porque eu estou no meio de uma aula de inglês. Ai, cara. Por sorte, a Kawakami vai tirar a Shono da sala graças aos nossos convidados com ela. Nós vamos poder ler alguma coisa. O que pode ser? Eu vou para o escritório dos professores, então certifique-se de estudar vocês mesmos. Ok? É, e agora é uma boa chance caso você não tenha se preparado muito bem e ainda precise fazer mais itens de infiltração, como Stans Bomb, Stans Grenade, quer dizer, Happy Bomb, Sai Bomb, todo esse tipo de Magatama que você pode fazer. Eu chamo Magatama qualquer item elemental, mas não é tudo Magatama. Enfim, nós vamos ler porque eu já tenho todos os itens que eu preciso, mas se você estiver faltando na carência de alguns itens elementais, eu recomendo que você faça eles. Se você tiver esse mesmo diálogo comigo, se você tiver feito o confronto da Kawakami e tudo mais e tiver esse tempo livre agora. Mas, é, fizemos um bom uso do nosso tempo, falta só mais uma lida naquele livro, para a gente poder maximizar ele finalmente e ganhar os statuses que a gente tanto merece. Cara, eu quero muito ler aquele livro. Mesmo se eu não for por status, eu quero muito terminar esse livro, porque é uma grande conquista para mim. Ler um livro tão longo. Cara, quem diria. Eu me sentira intelectual, de fato. Espera, ele até descobriu quando nós vamos fazer isso? Isso é diferente do normal. Ele tem algum nervo em entrega a carta de chamada para a polícia. Ou seja, ele está certo que seu coração não será mudado, ou ele está coludido com a polícia desde o começo. Tanto estranho como é para eu dizer, eu poderia ver isso sendo o caso. Quero, os comentários estão chegando e calçados. Olha! Ele está chegando, fãs de fãs. Eu não me importo o que os fãs de fãs de fãs fazem, só querem aparecer. Fala, uau, LOL. Só dizem o que quererem. Atiante, o que eles se preocupam é ver que as pessoas que em poder pedem a desculpa. Garantão! Isso não é um jogo! Os princípios e os finales foram revertidos. Nós começamos a ser visto apenas como entretenimento. Mas temos que fazer isso! Não podemos desligar tudo agora! Considerando a existência do Palácio, seus desejos são, de fato, distorcionados. Em uma sensação, o mais mais que pegamos a rota, o melhor. E, apesar do problema sobre a Fiança Haru, não temos outra escolha no matter. Se não, então tudo que estamos fazendo até agora seria por nada! Eu acredito que isso é melhor também! Depois de ouvir meu pai falar, eu não vi remorso em ele. Riuji e Haru estão certo. Honestamente, tudo o que o público está falando me preocupa um pouco, mas Okumara pode ser o que está atrás das colapso mentais. Não podemos deixar isso. Eu sinto que ele está escondendo algo, algo grande. É verdade. E nós já enviamos a carta de chamada, depois de tudo. Vamos fazer isso como sempre fazemos, e roubamos o tesão do seu palácio! Finalmente começamos a infiltração final no Palace do Okumara. Depois de muito tempo enrolando para poder falar para vocês tudo o que eu estava preparando, vamos escolher o nosso preparo. Primeira coisa, eu vou manter essa batalha no Hard pelo mesmo motivo que eu deixei esse Palace no Hard. Isso vai ser mais complicado para nós do que manter essa batalha no Merciless. Acredite em mim pelo mesmo motivo de fraqueza de Shadow, acertar o Wink e tudo mais que dá mais dano no Merciless. Nós não vamos querer isso em uma batalha como essa. Queremos deixar o mais difícil possível. Então, para isso, estamos jogando no Hard. Mas agora, chega de papo e vamos até o seu tesouro, Wukumara! Devemos estar quase lá. Até agora, nenhum problema no caminho. Nenhum material para nos atrapalhar e... Lá está ele! Hey! O que é aquela coisa ali? Oh, é um OVNI! Aquilo é... Aquele frisbee que o Skull disse antes? O que ele está fazendo ali? Um SS Utopia está prestes a decolar da sua base. Depois de sair do seu núcleo, a contagem regressiva irá começar. SS Utopia? Projeto escapar da Utopia? E tu era disso que se tratava? Hum... O meu pai disse que queria ascender no mundo político. Então, até a sua empresa é um degrau para ele. Ele irá descartá-la para poder ascender a essa tal... Utopia. Pera aí! Se ele sair daqui, nós não vamos conseguir saber sobre nada das paradas mentais! Ai, você tem razão! Depressa, vamos! Temos que chegar logo lá! Ok, então vamos correr para isso! O tesouro está bem aqui na frente, mas nós com certeza teremos algum imprevisto, não é? Olha! É isso! É o tesouro! O que? A sequência de emergência de emergência será ativada. Certaines áreas podem ser fechadas ou destruídas. Eu repito, a sequência de emergência de emergência será ativada. Todos os personagens são advogados para evacuar imediatamente para uma área segura de uma área segura. O que é o mundo? A sequência de emergência será ativada. Não há tempo para lidar com este Essa não, temos 10 minutos Para subir dois lances de escada É ridículo esse tempo que ele nos dá Mas, hein Acho que pelo menos com esse tempo a gente pode apreciar a vista E eu posso mostrar pra vocês também Os equipamentos que nós vamos usar aqui Eu disse que eu mudaria o acessório da Makoto E foi o que eu fiz Eu não mudei só o dela, eu mudei o da Haru também para o Atom Ring Nós queremos ter essas duas skills de propriedade aqui com elas duas A todo custo Tanto o Frey para Haru, quanto o Garu para Makoto Isso vai nos poupar de usarmos itens Para poder termos mais tempo Aliás, temos mais estoques de itens Para usarmos em outros turnos E também vai dar mais dano Graças ao Battle Pass Vocês vão entender tudo melhor durante a batalha Porém agora, tudo que nos resta é apenas correr Eu vou usar uma Smoke Screen aqui Para poder pegar aquele item que tem naquele baú ali Sem essa cheira me ver E... Maravilha Agora ela deve sumir Pegamos três Magatamas que tem bem aqui conosco Isso vai ser útil para nós também em breve Talvez não nessa batalha, mas... Cara, é sério? Nós temos que evitar batalhas necessárias para o nosso bem Vamos recuar e encontrar uma nova estratégia Não, sem chances, cara Não podemos voltar depois disso Nós já viemos até aqui Você sequer está pensando Se nós enfrentarmos eles e perdermos nossa energia Nós podemos nos ferrar na batalha Peraí, pessoal Calma Joker Você decide Está em suas mãos, o que a gente faz? Pessoalmente, Mona Eu apenas seguiria reto Porque... O caminho não é muito longo Você pode só correr Mas tem uma coisa nova no Royal Que eu quero mostrar para vocês Que é bem legal E vale muito a pena Eu não acho que reparei nenhum caminho novo por aqui Então tem nada nos bloqueando agora, Joker Tudo o que precisamos fazer é encontrar um jeito de chegar até lá Joker Você vê algum lugar que pode usar o Grappling Hook? E de fato, eu vejo, Futaba Eu vejo com o meu olhinho Aquela nave bem ali Então se vocês me permitirem Vamos usar o nosso Grappling Hook E pegar um atalho Para boss fight com o Okumura Hey, espera There Well, parece que nós nos acreditamos com você, Sr. CEO Eu... Eu me desculpe Eu tive uma mudança de coração Eu vou provar Father Haru Você sempre foi tão concordante Se você foi na escola ou depois Você só fez como eu disse Você se tornou tão admirável What's gotten into him? Ah, sim Do you remember, Haru? Você criou seus olhos out Quando meu trabalho me deixou de assistir Em seu primeiro esporte Em seu primeiro esporte É então que você pariu de falar com eu Honestamente Você me deixou de ter preocupado Mas ainda Você se tornou contra mim E se tornou uma jovem 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 Father Father Let's Let's end it here Ah, Haru You foolish girl You foolish girl What? Overcome failure at any cost Even if it means betraying others That is our family motto The cold reality of kicking people down Is part of business Virtues and sentiments are for losers What happiness can be found in acting with justice But losing the battle? What happiness can be found through profit Gained by crushing the hearts of others Better that than fail I'd much rather destroy others Than wallow in the misery of debt Regardless I shall soon set sail into the political realm To the upper echelons of the world To Utopion My name shall be etched in the annals of history Make your decision, Haru If you cast them away I'll let you join me on this ship Stay and you will be incinerated Along with this entire face Now then, what is your choice? You fool Noor What about you, boy? Don't you want to get out of here alive? Want to board my ship? You're fighting against the others, are you not? Huh, so you were spying on us You'll gain nothing by staying with them That's what you believe, isn't it? You are absolutely right Sell them out Cut them off for your own personal gain I only can give you the switch once we take on So, do we have a deal? I'll give you ten seconds Time is money after all Don't take me for such a fool Everything's gains and losses for you, isn't it? I pity you, Mr. CEO You lived with Haru for 17 years And you still haven't realized? In this world, there are tons of things That money and fame can't buy What point would there be in only saving myself? Nobody could replace these guys Period You know what that means? Your offer was a no-go from the start What? Whoa, it hit! Way to go, me! Wowza! You're so cool, Mona! You stole the show, man! Father... So much for the negotiation You rebels There is time before launch I will crush you all Very well, then Bring it! You little! You won't get out alive! I'll crush the power of Akura foods! It's time you surrender, father! Give up Try saying that after you've taken down My company's elite soldiers Go, my employees Be the foundation upon which my victory is built Now, my devoted workers Targeting them at random won't do the trick You have to tip each one out individually Here, target that one first The barbaric Darkbeard Woman His employees are shielding him Let's break through and punch him right in the face Como queira, Futaba Pode deixar comigo Kunikazu Okumura Responsável por... Oh, pera Eu esqueci que tô no meio de uma boss fight com o tempo limite Bom Vamos começar usando o Garou nesses carinhos que tem fraqueza isso E como eu disse Isso daqui vai ser um show de Battle Pass Então vamos passar o primeiro Battle Pass para o Mona Acertar um próximo Garoula Nesse outro robôzinho E o nosso terceiro Battle Pass Vai ser com a Makoto Porque adivinha só Ela tem Garou nas suas habilidades graças àquele anel E sim Diferente de batalhas normais Nós não podemos abusar de habilidades como o prefixo Má Porque o Okumura está bem ali no fundo Então isso nos impede de conseguir qualquer Alor Attack nessa batalha Pois é Nós não teremos um Alor Attack sequer Em toda essa boss fight Por isso que aprenderemos muito a usar o Baron Pass aqui Sim, pai Ah, eu? Minha, Haru, o fato de me obedecer as minhas ordens Afinal, ela não é nada como a sua Shana Basicamente, essa é a versão cognitiva do meu pai Ei, pessoal, não deixe isso para vocês Só lembre-se Uma vez que nós levamos a Okumura, tudo vai acabar Vamos arrumar isso rápido Não acontecendo Você não deveria ter underestimado a força da minha empresa Employadores, caem na linha Time Time to work Even more? Every problem can be solved with more manpower That is the strength of my company Happiness based on the sacrifices of others Isn't true happiness É, Haru, tem razão, viu? Eu não vou mentir Mas é por isso que nós usaremos o nosso primeiro item aqui Pra poder começar acertando a fraqueza desse carinha Pra poder começar a nossa onda de battle pass mais uma vez Vamos passar agora para o Joker Que tem habilidade Saiu E eu vou conseguir derrubar esse carinha também Os amarelos sem fraqueza Sai e a gelo Então você vai estar de boa tanto com o Joker quanto com a Haru aqui Você pode ter habilidade de buffo Mas você realmente não precisa Apenas traga a Haru e ela vai fazendo estrago com o seu mapa Saiu Que agora sim eu me dou ao luxo de usar a habilidade com o prefixo Má Porque eu sei que nós vamos derrotar esses carinhas com o Triple D logo em seguida Agora sim é que essa boss fight começa Não ficou difícil ainda, mas esse vai ser o ritmo que nós teremos que enfrentar Ele vai começar a usar buffs e debuffs durante a batalha Trazendo vários dos seus empregados robôs até nós Mas mal sabe ele que eu estava esguardando o turno da Makoto Para ser o próximo quando essa batalha começasse contra os robôs vermelhos Porque eles tem fraqueza Tanto a Freyla, habilidade nuclear melhor dizendo Quanto a habilidade de raio E o Thunderbird vai ser essencial aqui E eu acho que eu posso usar uma Zildan aqui Porque eu tenho Relentless no Thunderbird junto no Battle Pass Isso deu um dano massivo E por falar em dano massivo, o Haru é com você Acaba com esses caras usando mais um Triple Down E agora sim que essa boss fight começa de verdade Não se preocupem O Maracunda não é um problema para nós Nosso maior problema é o Rakuka já que ele vai usar em um dos seus robôs Porque nós precisamos derrotar esses quatro caras todos de uma vez Isso vale para todos os robôs de todas as ondas que nós enfrentamos Por isso que nós vamos começar a usar os itens para poder Dar Battle Pass atrás de Battle Pass E agora no turno do Joker Eu vou trazer o Koga Para fazer efeito nesse cara que tem a defesa mais elevada Porque eu vou ter o boost do Battle Pass E também porque vai ser um dano alto Para poder compensar a defesa E agora Neko Shogun você será responsável por tirar a defesa desses caras Para podermos ter o resto de uma batalha mais limpa aqui Não seria possível se nós não tirássemos a defesa deles Agora tem mais um turno do Thunderbirds Eu vou usar o Koga mais uma vez Porque esse daqui seria o turno do Joker É por isso que esse é o nosso terceiro turno aqui E agora vamos passar para o Mona Nosso primeiro Battle Pass Já que nós resetamos a nossa chain de Battle Pass Para conseguir o Magarula Acertar todos eles E como um ainda estava levantado Nós conseguimos outro Battle Pass Que vai ser usado para passar para Haru Que vai nos dar um triple down de Battle Pass nível 3 E isso deve dar um bom dano neles Não vai ser o suficiente Mas ainda assim é um ótimo dano E por falar em ótimo dano Mona Agora nós não vamos conseguir mais Battle Pass Porque eles já estão todos caídos Por isso temos que pensar bem Sempre que nós vamos jogar isso daqui nessa batalha Sempre que nós derrubamos alguém Nós conseguimos um Battle Pass Mesmo se acertarmos a fraqueza Se a Sharon estiver derrubada Nós não conseguiremos esse Battle Pass E isso será um grande problema para nós Agora Como a Makoto está sendo focada Nós iremos aumentar a defesa dela Porque esses três irão levantar no próximo turno E atacá-la Precisamos dela viva A todo custo E com sorte Esse será o único dano que nós tomaremos nessa batalha Porque se vocês esperam uma batalha cheia de dano que nós vamos tomar Vocês estão muito enganados aqui Oi Qual é? Por que todo mundo tem que falar no meu cabelo? Ai meu Deus Tudo bem Ele mandou a ordem de sacrifício O que significa que nós precisamos derrotar esse cara Antes do seu turno de ação Ou então ele vai explodir E nós iremos morrer basicamente Bom Não é um grande problema Nós vamos usar esse turno extra que nós temos Porque eles já estão caindo Para aumentar o nosso ataque Porque o próximo turno que vem aí Vai ser chave para essa batalha Então vamos começar Acabando com esse cara Que já era um problema para nós E agora Eu preciso pensar bem Eu vou usar o turno do Joker Para poder usar o charge nele Porque eu sei que nós conseguimos derrotar esses outros carinhas Nos outros três turnos que temos Aliás, nos outros dois turnos que temos E aí sim Nós não teremos um problema aqui Porque eu vou começar a ordem de Chain aqui no Battle Pass E acabar com esses caras de uma só vez Vamos lá, uma conta com você Usa o seu Garon nesse outro cara Para conseguir mais um Battle Pass E podemos passar Para a Noh mesmo Que se vocês ainda não perceberam Ela é imprescindível nessa batalha O seu Tribunal É de acabar com qualquer Shadow aqui Eu falo o que quiser O Cora pode mandar suas ameaças Eu não tenho medo disso Uh oh, ok Diz isso eu tenho medo Só pode estar zoando que você acertou o Joker Ele era o único que não podia ser acertado, cara Qual é? Uh Uma conta É por isso que você é minha garota Holy shit Ok Vamos começar então Acabando com esses caras Agora mais do que nunca Nessa onda de inimigos Nós temos que ser muito inteligentes com os itens que vamos usar E também Graças ao preparo que nós fizemos no outro turno Dando o Tower Kaja para todos nós Junto do Charge no Joker Vai ser chave aqui para essa parte da batalha Eu comecei acertando a fraqueza delas no turno da Haru E agora com a Makoto no seu primeiro Battle Pass Usaremos um Saimagatama Pode não dar muito dano no começo Mas não se preocupem Nosso segundo Battle Pass vai para o Mona agora Que também vai fazer o uso de outra Saimagatama E agora sim Vocês podem estar achando que não é dano nenhum Mas acreditem Que com o terceiro Battle Pass Nível máximo Com o nosso Charge E o Taru Kaja Só esse Maiga vai ser necessário Para a gente conseguir Um outro turno extra para o Joker E finalizar isso Com o Triple Dead White Rider Doutor, isso foi incrível Hmm... Parece que os trabalhadores ordinários não estão fitos para o trabalho Executivo Diretor Vem comigo É hora de trabalhar Agora então Ficou a sua tarefa como meu homem direto Para a prosperidade eterna de Okumara Foods Vamos começar Diminuindo a defesa desse cara Porque ele não está para brincadeiras Dessa vez Esse robô não tem fraqueza alguma O que é um problema para nós Mas não se preocupem Apenas precisamos Spamar habilidades aqui E tomar muito cuidado Com um dos seus turnos Que vai ser crucial para essa batalha Uma questão desse robô É que ele sempre vai atacar Com o seu ataque básico Na Haru Então para isso Nós teremos o Tetra Karn Para poder proteger ela De qualquer dano iminente E apenas dar dano de volta para ele É... Toma isso, cara Ok, o próximo turno desse cara Vai ser um pouco diferente Para isso Precisamos usar o máximo Do nosso tripodel possível aqui Para dar o dano que a gente pode dar Eu não vou tentar encher o Joker de buffs Com o Charge E Tarukajas Porque é muito fácil O Okumara tirar esse buff da gente Em qualquer turno Eu não vou defender esse RNG Então vamos apenas Continuar atacando A questão Aqui é Como ele não tem fraqueza Nós não podemos abusar Do Baron Pass Porque... Uh-oh Aí vem a Big Ben Order Isso é um problema Oh, wait What? Obrigado, mas Você podia ter feito isso antes Tudo bem Eu aceito Ainda assim é legal Mas Quando ele usa A Big Ben Order Você vai querer Entrar em modo de guarda Com todos os seus aliados O Mona por outro lado Terá que ser um sacrifício aqui Mas por sorte Nós temos o nosso confidence No nível necessário Para ele poder tankar Um daninho Sem morrer Ele vai ficar com um de HP Mas ele vai ficar vivo E agora Se prepara Senhoras e senhores Para o dano massivo Do Big Ben Challenge Minha nossa E agora o Mona tá com o Hunger Fun fact Se ele tomasse Esse Big Ben Challenge Sob estado de Hunger Ele seria curado Ao invés de tomar dano Então... É... É importante saber disso Acho que ajudaria vocês Em alguma coisa Em algum momento nessa batalha Bom... Eu acho que não tem outra jogada melhor aqui Senão apenas continuar Spamando nossas habilidades Como eu disse Esse cara só vai focar Ou a Haru Ou todos nós Com o Big Ben Challenge Então eu não tenho que se preocupar Desde que a Haru esteja viva Só temos que nos preocupar Em manter o HP alto o suficiente Para podermos continuar Usando o Triple Dell dela No caso E vem mais um Big Man Order Nós podemos sacar isso Só mais uma vez Usar o turno do Mona Com sabedoria Oh... Droga Ele deu de caixa na gente Eu imagino que o próximo turno do Mona Ele vai perder o estado de Hunger O que vai ser uma pena para nós Bom... Não tem muito o que fazer Vamos apresentar o modo de Hunger Uh... Ou então... Não... Eu acho que ainda não vai ser dano suficiente Para acabar com esse cara Ok... Calma lá... Eu acho que ainda não vai ser dano suficiente No caso do Mona Eu vou usar Um Balma Fly Aliás... Um Bit Chain Para poder curar todo mundo Eu acho que ainda não é dano suficiente Nesse Showtime Para finalizar esse cara Precisamos de mais um turno de dano nele Para poder ter certeza disso Seria muito arriscado Usar o turno do Mona Para isso agora Vamos botar todo mundo em modo de guarda E Mona... É bom você tacar isso, cara! Oh, não... Oh, não... Eu acho que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, não é? Por muita sorte Que a Haru manteve dois de HP Nós não temos o Confidence com ela Para ela sobreviver a isso daqui com o de HP A Makoto sobreviveu porque sim, ela tem o Confidence Mas a Haru foi por muita sorte que ela está viva Porém agora esse é o nosso último turno Esse cara Ele nos deu agora a Maracunda O que significa que... Não, eu não quero Eu não quero usar o seu Showtime Quinn... Eu não posso finalizar com você desse jeito Ele ainda também não deve ter tomado todo Ele está com a Maracunda O que é bom Mas eu quero finalizar essa batalha do jeito certo Então... Eu poderia reviver o Mona no turno dela Mas talvez não seja a melhor jogada aqui Entre reviver o Mona no turno da Makoto Que nem vai ter sua chance de brilhar ou... Aumentar a nossa defesa pode ser mais importante aqui agora Numa situação como essa Porque eu não sei se vamos tancar outro Big Ben Order Eu tenho que pelo menos tirar esse Maracunda da gente Seria muito mais perigoso isso Eu posso ressuscitar o Mona em qualquer outro turno Primeiro, vamos aumentar a nossa defesa Para poder tirar o Maracunda da gente E agora sim Eu vou ter que usar a mão off-life no turno da Haru É nossa única opção Eu não queria fazer isso, mas... É nossa única chance Aí veio o Big Ben Order Eu tenho HP no jogo do suficiente para outro Troponel? Eu tenho Ok Isso é um bom sinal Ele não ta mais com o Raku Kaja Nós tiramos isso com o Maracuna que usamos Então o Triple Down agora Deve ser dando o suficiente para... É isso aí! Trazendo o Mona de volta Nós vamos finalizar isso com o Showtime Essa é a nossa equipe Ha! Transform! Desculpe-me O que? É isso aí? É isso aí? É isso aí? É isso aí 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 Eu pedi-me Deve-me 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 Sim, pai Okumara Fools Serão Deve-me 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 E finalmente chegamos a parte final dessa batalha Quando Okumara envia sua própria filha para o campo de combate Ele realmente não se importa com ela No próximo turno teremos o Mona Gina então Eu não tenho que me preocupar Nós não receberemos nenhum debuff aqui nessa rodada Só precisamos nos preocupar na verdade mesmo É acabar com esse robô o mais rápido possível Nós podemos também optar por jogar pelo seguro e não destruir ele Mas sinceramente eu gosto de jogar pelo modo mais difícil Então vamos começar tirando os buffs de defesa dela Diminuindo todos os seus status Para podermos ter um dano mais alto ainda quando formos atacar Eu vou agora aumentar todo mundo com o Hatsetsu Ofura E agora sim Charge no Joker Mata a Rukaja para todo mundo E o seu debuff de Racunda Deve ser mais do que o suficiente para darmos muito dano nela Nice E não vamos parar por aí Agora nós podemos só Expamar ela de habilidades Não precisamos nos preocupar em usar habilidades que tiram o nosso HP Na verdade seria mais inteligente se não usássemos isso Vamos continuar atacando ela Vou usar o Triple Dell mesmo que consuma o HP Só porque dá mais dano E... A batalha já acabou pessoal É isso Exatamente Aí vai uma ordem de sacrifício para sua própria filha Como se não fosse o suficiente O Okumura quer que sua própria filha se mate Pelo seu próprio benefício É o que ele tem feito durante todo esse arco Mas nós não vamos deixar que ele tenha esse prazer Vamos acabar com ela antes que ele tenha essa chance Eu realmente espero que você esteja mesmo pronto Okumura Sem empregados Sem sua própria filha do seu lado Você está sozinho aqui cara E nós vamos finalizar isso do jeito certo Você pode ter o tempo que quiser aí sentado nessa cadeira cara Ah... Ok... Ah... Não precisava mas... Obrigado eu acho Bom... Vamos finalizar isso Okumura Aqui... E agora... Ué... Ah... Ok... Tanto mais climático que eu queria finalizar isso Pode ser com sua própria filha mesmo então Se for o caso Adeus Okumura Ah... Droga Foi quase tão legal quanto eu imaginei que seria Com esse poder... Com esse poder... Essa nova habilidade me adoração Que habilidade! Na final, eu sou uma outra coisa mais que você seja em uma linha de maldades Eu vou contactar com sua filha e.. Rescindir a de caráter Este pode ter o final de uma vez que seja por uma vez que você fosse a final de comida Desculpa, Aru Você estava atrás de todas as desfixas e as desfixas mentais, não é você? Eu admito que eu gasto grandes sumas de dinheiro para ajudar a minha empresa crescer, e para destruir os competidores de negócios. Respira-me, dammit! Você fez isso ou não? Não pessoalmente, eu tinha um contrato! Tudo que eu fiz foi fazer as pedras para os eliminar! As pedras? Então há realmente um criminoso criminoso em palaces de pessoas. Então é verdade. Qual tipo de contrato você fez? E com quem? Vamos, pare de gritar e diga-nos! Sabe, por que agora? Senhor CEO, você não pode parar essa coisa? Oh, bom. Nós não podemos simplesmente desfixar nossas vidas assim. Olhe, lá! Nós levamos o seu truque. Há uma outra coisa que você precisa nos dizer. Você já viu o cara do criminoso antes? Não temos tempo para sair dele! Nós temos tempo para sair dele! Só temos que pesquisar sobre isso de volta no mundo real. Panter! Não devemos trazer o pai conosco? Não se preocupe, ele vai ficar bem. Nós vamos acabar mortos se não sair daqui 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 daqui! Só que você pode seguir com os próprios responsáveis. Isso é o que você me ensinou, pai. Mãe, eu tô aqui. 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 Mãe... Mãe, eu tô aqui. Mãe... Mãe, eu tô aqui. Mãe, eu tô aqui. Mãe, eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Mãe, 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 eu tô aqui.